Sou servidor do fogo secreto, brandindo a chama de Arnor. Não podes passar. O fogo escuro não te valerá. Chama de Udûm. Volta para a sombra. Não podes passar. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Estamos chegando ao final do nosso primeiro VED aqui do TT. Esse já é o 27º vídeo do mês. E hoje eu quero mostrar para vocês essa incrível peça que eu tenho aqui. Mas antes de começar, já deixa seu curtir, deixa seu comentário. Quem está chegando agora já se inscreve no canal, toca no sininho e não perca mais nada. Esse Gandalf eu ganhei lá no segundo encontro do Tolkien Talk, lá em São Paulo, em 2018. Além da noite super agradável e divertida com todo mundo que compareceu, o meu amigo, o Padre Rodrigo Flyban, me deu esse presentaço. Ele não gosta que fale o nome dele, mas eu acho que ele merece ser mencionado aqui nesse vídeo. Agora, sem mais delongas, eu vou mostrar a vocês os detalhes da caixa e depois o boneco em si. Então, esse é o Gandalf da Sideshow Collectibles. E aqui está falando Gandalf, o cinzento, na escala de 1 para 6, ou seja, o boneco, se você colocar seis bonecos dele um em cima do outro, vai dar o tamanho real do personagem. Aqui é a lateral da caixa. E aí, aqui atrás ele tem um textinho bem legal falando sobre o que se trata o Senhor dos Anéis e, no final, para falar que o Gandalf é um dos heróis da sociedade. E aqui tem a famosa frase, que o mago nunca se atrasa ou chega cedo. Ele chega precisamente quando ele deve chegar. Mais ou menos isso, né? Agora, abrindo aqui a parte do expositor da caixa. Fala até do Zyster aqui, nessa espécie de orelha da caixa. Fala as características de Gandalf, fala do Bilbo, da Sociedade do Anel, fala do sacrifício de Gandalf, o cinzento. E aqui ele dá destaque à espada e ao cajado do mago. Então, vamos retirar ele daqui da caixa. Olha só o tamanho desse boneco aqui e a perfeição dos detalhes. Vou tentar mostrar para vocês bem perto da câmera. Cheio de detalhes, inclusive com as partes em tecido. Tem um capuz. E a espada na bainha. Não dá para vocês enxergarem, mas ele é todo articulado. Dá para dobrar a perna dele. Os braços também mexem, tudo. Cheio de articulação. E aí ele vem com mais duas mãozinhas adicionais. Que é para ele poder mudar de posição e tal. Tem um cajado dele aqui. Claro que não podia faltar o chapéu. Falam que magam. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.